Eu fui diagnosticada com um tumor cerebral. Foi um grande choque. Felizmente, os meus médicos fizeram mais testes e iniciaram o tratamento. Os médicos também me explicaram que ainda temos tanto a aprender sobre tumores cerebrais e que os cientistas precisam de dados para os compreenderem melhor e melhorarem os tratamentos. Por isso, os resultados dos exames e outros dados clínicos podem ser usados para a investigação científica, sob rigorosas condições de privacidade, claro. Dados pessoais têm que ser armazenados com a devida segurança, de acordo com diretrizes europeias e nacionais. Todas as informações que me possam diretamente identificar, tal como o meu nome, são apagadas. E os dados só podem ser acedidos por pessoas autorizadas sob juramento de sigilo. Se forem partilhados com cientistas de outros hospitais e países, eles terão que cumprir as mesmas regras. Juntamente com uma monitorização minuciosa da partilha de dados, estas condições garantem a proteção da minha privacidade. A partilha de dados ajuda os cientistas e os profissionais de saúde a aprenderem mais sobre tumores e várias doenças, levando à descoberta de novos tratamentos para ajudar pacientes no futuro. Ao partilhar os nossos dados, nós podemos fazer a diferença. Gostaria de saber mais sobre como os seus dados clínicos podem ser utilizados para a investigação científica? Pergunte aos seus médicos ou aos funcionários hospitalares sobre os seus direitos. Pergunte aos seus dados.